Eu acordei, fiquei parada, parada, então eu falei, ah, vou cantar alguma coisa. Aí eu pensei, corre meu nenenho, corre, que o papão já vem te pegar. Pede logo a Santo Antônio um burrinho pra te levar. Corre meu nenenho, corre, que o papão vem te pegar. Pede logo a Santo Antônio e um burrinho vai te levar. Ao baixo.